Bom, tá aí então, né? Flamengo e Goiatuba, 3 de fevereiro de 1974, um confronto amistoso no qual o Flamengo, buscando treinamentos, ele fez uma expulsão pelo estado de Goiás jogando aqui no Divino Garcia Rosa contra o Goiatuba e depois em Goiânia com o Vila Nova. Antes, um amistoso em Ituiutaba, no qual ele venceu, ele perdeu a partida por 2 tentos a 0, 1 a 0, por aí. E contra o Goiatuba, um jogo que evoluiu para o município, para a região, no qual o estado de Vila Garcia Rosa ficou super lotado, mas super lotado como nos bons tempos de 92. Então, Goiatuba perdeu a partida por 6 tentos a 2, com 3 gols do Dario, 2 gols do Zico e 1 gol do Paulo Roberto. Enquanto que para o Goiatuba marcou Mauro de penalidade e Robertinho, usando as artimanhas do Maradona marcou um gol de mão contra o Flamengo. O resultado final, 6 para o Flamengo e 2 para o Goiatuba. Um jogo histórico, um jogo épico, no qual ficou marcado aí na história do nosso querido Azulão do Sul.